Circula nas redes sociais uma mensagem que coloca o município de Alto Garças em um possível surto de Covid-19. No áudio, um possível funcionário do SAMU, do município de Mineiros, no estado de Goiás, coloca os municípios de Alto Garças e Alto Araguaia em um surto devido à nova variante da Covid-19, a Ômicron, e a mutação do vírus da gripe, a H3N2. Vamos ouvir um trecho deste áudio. Esses dias eu estou trabalhando no SAMU 96 horas, vai fazer, amanhã, entrei dia 29, vou sair só dia 2. Eu estou passando isso, como a gente já trabalha na área, pedir para vocês tomarem cuidado, tomar muito cuidado, continuar usando máscara, continuar usando álcool em gel, evitar um pouco de aglomeração, pessoal. Alto Garças tem que ter estourado, Alto Araguaia, sabe, o trem está vindo meio com força aí, viu, pessoal. Para vocês terem uma ideia, eu peguei um senhor de 87 anos, que tomou as três doses, que é uma das mais top, que é a Faz e a outra, lá que eu esqueci o nome. Ele pegou o Covid. E Deus abençoe cada um de nós com as nossas famílias. Nossa equipe de reportagem conversou com o secretário de saúde, Domingos Wagner, que falou em relação aos casos de Covid aqui no nosso município e descartou a possibilidade de um surto. Hoje no nosso município, né, graças a Deus e a equipe de saúde e a todos os munícipes, né, nós estamos conseguindo controlar. Existem casos, ficamos zerados um tempo, só que o Covid, ele não vai sumir, assim, é um vírus que vai ficar durante muito tempo, né, no nosso dia a dia. O que nós precisamos ressaltar é a importância da vacinação. Agora, secretário, é importante também deixar claro para a nossa sociedade que, além do vírus da Covid, tem também essa gripe, né, esse surto que estamos enfrentando pela gripe. Sim, infelizmente, né, como aconteceu o surto da Covid lá no ano passado, acabamos deixando de lado a vacinação da influenza. E hoje esse surto que nós estamos passando é relacionado à falta de pessoas que não fizeram a vacinação no período que foi liberada essa vacinação. Agora, secretário, é importante deixar claro para a nossa sociedade também, relacionado a esses números que são divulgados pelo município, né. A gente percebe que os nossos municípios vizinhos aqui, Alto Araguaia e Guiratinga, está apresentando um aumento no número de casos ativos. Isso aqui em Alto Garças, graças a Deus, não está acontecendo. Gostaria que o senhor falasse a respeito desses números, né, aqui no nosso município. Então, aqui no nosso município, nós fazemos um controle, existe a equipe, né, que é preparada e faz esse lançamento diário através de notificação. Todos os dados são corretos, são enviados para o nosso Escritório Regional de Saúde, na Secretaria Estadual. Através disso, nós fazemos esse controle. Temos uma demanda grande no município de sintomas gripais, né. Então, a gente não descarta a possibilidade de ser Covid ou somente a gripe. Mas o mais importante é que essas pessoas, elas têm o sintoma e o sintoma não está grave. Prova disso é que o número de internação no nosso município está zerado, né. Agora, secretário, é sempre importante a gente deixar claro para a nossa sociedade que esses são dados públicos e qualquer um tem acesso ali no Ministério da Saúde para acompanhar a realidade aqui do nosso município e do estado. Sim, sim. Eu quero colocar para a população para não entrar em desespero, em pânico, né. Nós estamos fazendo, tomando todas as medidas cabíveis com relação ao tratamento, atendimento do nosso usuário. Qualquer dúvida que precisa ser esclarecida pode estar procurando a Secretaria Municipal de Saúde, pode chegar até mim, a equipe que é responsável, né, a Naipi, os enfermeiros de cada unidade de saúde. Todos estão preparados a responder sobre os dados do nosso município. São os lançamentos, são corretos e encaminhados diretamente para a Secretaria Estadual de Saúde. Vale lembrar ao nosso telespectador que antes mesmo de compartilhar qualquer informação via WhatsApp, é importante checar a sua veracidade. O cidadão que propagar a fake news pode responder por crime contra a honra.